Tantos quantos enganos cometemos nessa vida Só não dá pra aceitar mais essa língua felina Quem já falou, quem já zombou Não conhece pombogira, nem todo seu valor Quem já falou, quem já zombou Não conhece pombogira, nem todo seu valor Trabalha na areia de frente pro mar Lê, 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 pisa nas pedras sem se machucar Lê, lê, a, os caminhos dessa moça Você pode acreditar Não há porta nem porteira que possa lhe segurar Se você não a conhece, faz favor de respeitar Pois um dia nessa vida pode vir a precisar Ela vai lhe ajudar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Salve todas pombogiras Inaína Mojubá Onde um brilho de magia Pombogira está lá Salve todas pombogiras Inaína Mojubá Se você não a conhece, faz favor de respeitar Onde um brilho de magia Onde um brilho de magia Onde um brilho de magia